Salve, salve rapaziada, firmeza? Diego Motofilm na voz, só mais um videozão Se você é novo e tá chegando aqui agora, já dê seu like, se inscreva no canal Fica por dentro de toda novidade por aqui, certo? Rapaziada, é o seguinte mano, já chegamos aqui com uma novidade quente Saiu hoje, novidade, pra mim tá até bugado Eu vou deixar um print da tela aí, mostrando pra vocês como é que tá bugado Que nem a Honda entendeu nada ainda Como vocês tão vendo pelo título mano, acabou de sair A Start 2023 na cor azul mano Eu vou deixar uns prints na tela aí do próprio site da Honda Porém ele tá bugado, quando você clica pra poder ver as fotos maiores Não aparece mano, mas é isso aí rapaziada Teremos uma Start 160 na cor azul Provavelmente será o mesmo azul da fan Rapaziada, aí eu gostei mano Vamos falar aí também, na questão da cor né mano Questão dos... como é que fala lá... eita pegou buracão Na questão de acessório, essas coisas aí, tá meio a desejar Mas... mano, na questão da cor, ficou da hora Ficou da hora, Start em azul Agora vamos... vamos falar pra vocês aí A respeito dos preços mano Preço não sei, eu acho que vai dar uma aumentada aí Eu não me recordo, tava 12 mil e pouco no site Essa moto, nossa concessionária vai chegar, acho que na casa dos 15k A Startinha, certo? E outra comparação mano, vamos falar um pouquinho A respeito da... é Factor 125 né, a da Yamaha ali Que vai competir cara a cara com a Start mano Mano, nessa questão mano, eu iria de Startinha cara As duas também vão ser a simplesinha lá, pá É... uma aqui ó Essa aqui, só que essa aqui já é mais completinha Já tem a roda de... de... de liga Mas tem as que é... pica Start mesmo mano Que é... freio a lona Que é... roda raiada E... e mano né... 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 Essa comparação já tá mais... Querendo ou não, tá mais igual Do que a Fazer com a Titan mano Que eu também já vai sair um vídeo disso aí Gravei hoje Só que como a notícia mais quente aí é da Startinha nova A gente já vai mandar... mandando pra vocês essa novidade As imagens que no momento eu consegui rapaziada Eu vou tá mostrando pra vocês Assim que tiver mais novidades Já vou... tá... mais fotos Já vou tá trazendo pra vocês aqui, beleza? Então é isso rapaziada Startinha azul mano Então essa comparação aí de Factor com Start A Startinha vence bonita hein mano Mesmo que ela é bem simplesinha Se eu não me engano não... eu não sei se a... Se a Factor 125 tem o... O painel mais completinho Eu vou deixar pra vocês aí ó... daqui a pouco Acho que eu vou fazer uma cena no meu computador lá mano Mostrando as comparações cara a cara Das duas motos, beleza? Então vamos fazer essas comparações aí certo? Pra gente ficar em todas as informações aí certinho A respeito das duas motos aí Que a briga tá feia, Titã Contra a FZ15 A nova Fazer 150 da Yamaha E... A Yamaha chegou aí mano pra brigar véi Pra brigar Vamos ver aí o que vai acontecer aí E é isso aí rapaziada Mas querendo ou não Na questão de cor aí Ficou da hora a Startinha mano Deixa a sua opinião nos comentários desse vídeo aqui Pra eu saber o que você achou da cor O que você achou de não ter nenhuma novidade Da moto tá a mesma coisa É... E isso aí mano Quero saber a opinião de vocês A opinião de vocês é bastante importante E é isso aí mano É o seguinte É... Vou deixar também É... A questão de preço lá certinho Lá o print da tela Pra vocês que estão acompanhando certinho aí E deixa um like pra fortalecer nós aí mano Que a novidade saiu hoje E nós vamos tá tentando lançar o vídeo hoje ainda fio Vem com nós Que é sucesso E é macho rapaziada Então rapaziada É... Deixa nos comentários também Se você compraria essa Startinha nova aqui mano E... Qual seria o projeto Mano Vamos imaginar essa Startinha no projeto rapaziada Se... Provavelmente mano Eu tenho quase certeza Olhando pelas fotos Só se o tom da cor mano Vai ser o mesmo tom de cor Que era a Fã Que saiu de linha Na minha opinião mano A Fã Era top Porque a Fã Já é uma moto mais completinha Já é roda de liga Já freia disco Pá Painelzinho completinho Na... Na medida do possível De uma CG né Mas... A Startinha aí também O... O azul ficou Caramba O azul ficou muito chave rapaziada O azul ficou muito chave De verdade Esse tom de azul A Honda chutou o balde A Titan A 160 Quando tinha azul Que é o azul Mesmo da moto do Marcelo Já era bonito mano Esse da Fã Que é aquele meio roxo mano Já... É o chute no balde Não era possível Que a Honda Ia jogar fora Uma cor que fez Tanto sucesso Em um ano Desse jeito Assim mano E a Startinha azul Mano Eu acho que vai ser Sucesso também Rapaziada Eu acho que vai ser Sucesso mano Agora imagina Como eu comecei a falar ali mano Essa moto No projeto Rapaziada A Startinha Com certeza mano Como dá pra ver No site já Ela vai vir só o tanque azul O resto tudo preto Como é de prática Na Start A cinza Vem só com o tanque cinza Vermelho É só com o tanque vermelho E mano Eu acho que essa moto Montadinha toda azul Rapaziada Vai ser muito louca mano Vai ser muito louca E hoje em dia Já com as carenagens da azul Aí ó Ô doco As carenagens da azul Aí paralelinha Aí já Dá pra fazer o bagulho Barateza Já fica a chave Já a Startinha E é isso aí rapaziada Comenta também aí O que vocês acham Que faltou na Start Na medida É na medida do possível De CG aí mano É Pra poder ter uma diferença Entre as três E pra poder ter uma Se sobressair um pouco mais Em cima da Yamaha Rapaziada Ai besta Faz graça aí na frente do polícia Hahahaha Ficou encarando ali mano Tá pega Tinha Tinha Ficou te olhando Hahahaha 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 Sorte que ele tava com frio Com as mãos no bolso Hahahaha Hahahaha Mas só a caroça Hahahaha Hahahaha É isso aí rapaziada Hahahaha Então é isso aí mano E o que vocês acham aí mano De uma Startinha no canal Será? Startinha azul? Ave Maria hein Será? Mano Da hora rapaziada O site tá meio bugado Mas essa moto Eu acho que vai ser sucesso Mano Independente dos contra Que com certeza Essa moto tem contra Rapaziada É Lançamento aí Mas é o que eu já falei Nos vídeos mano A Start A Start A Titan E a Fan Acabou de mudar mano Os caras não vai mudar Assim do nada Não vai mudar Assim do nada Os caras vai dar uns anos aí E depois mude Talvez venha com alguma coisinha aí Que veio a FZ15 aí ó Querendo ou não É Pode perceber mano A Fazer 150 da Yamaha Já vinha também do mesmo jeito A maior cota mano A Fazer 150 da Yamaha Vinha do mesmo jeito A maior cota Agora os caras mudou A Honda Poderia ter dado uma mudada Nessa de 2022 Aí uma mudada mais radical mano Mudou sua carenagem mano Sua frente Suas asas Então eu acho que a Yamaha Nessa foi ligeira Porém mano Eu já fiz esse vídeo aí Mas eu acho que a Que a Que isso aí Não amedronta a Honda não mano Não amedronta a Honda não Porque as motos da Honda Vende pra caramba Então é isso aí rapaziada Essa é minha opinião A respeito da Start A respeito das motos da Honda Certo Que saiu aí Um Um contexto geral aí Do que vem acontecendo aí A novidade Em primeira mão pra vocês Certo mano Então já fortalece nós no like Se inscreve no canal Essa foi a novidade Vamos ver se eu consigo deixar Se eu achar mais algumas fotos Da Start Eu deixo pra vocês Na edição do vídeo E é isso aí mano Tamo junto É nóis Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau